Hey, tudo bem? E aí, hoje é dia de pizza por aí? Mesmo? Você vai receber uns amigos? Vai pedir pizza? Ótimo! Nada te impede de fazer uma mesa maravilhosa também. Tá, não precisa ser grandes coisas, mas, puxa, dá pra se inspirar e fazer uma mesa bem arrumadinha, bonitinha, no tema de pizza. Que tal? Quer ver como que ficou? Eu montei pra você, espero que você goste, mas não se esquece de se inscrever no canal. E, ao final do vídeo, também lembra que você pode curtir, caso você tenha gostado, pode compartilhar, tá bom? Então, ó, corre e vê! Ah, então, olha, que legal, a mesa aqui é feita pra uma noite de pizza. Eu tenho esses pratinhos aqui, que eu ganhei de presente, que são já em formato de pizza, então já são super temáticos, tá bom? Aí você monta aí do jeito que você quiser. Eu também tenho esses talheres, que são bem, né, de pizza. Confesso que eu gosto muito deles, porque eles cortam bem a massa, né, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade pra cortar na hora da massa, tá? Então, esses talheres, que são da Tramontina, são muito legais pra isso. Recomendo, tá? Então, olha, que legal que fica. Mesmo que você não vai receber ninguém, se você vai fazer só pra você mesmo, olha, que fica bonitinho, você arruma pra você, pro seu marido, ou pra sua esposa, pros seus filhos. Fica super legal, né? Eu gosto de deixar sempre, assim, uma mesa bem convidativa, sabe? Fica com ar aconchegante. E essa foi a mesa que eu fiz pra servir pizza, tá? O que você achou? Nada impede de colocar uma florzinha também, né? Eu já falei de como eu gosto do mosquitinho, que eu chamo de mosquitinho essa flor aí, nunca me lembro o nome dela, de ela. Porque eu acho uma flor bem versátil e neutra, tá? E aí? Não fica legal? Fica aí a minha dica, dá pra você se inspirar aí, ó, e fazer um super jantar de pizza. Viu que fofo? Eu acho bem legal, assim, eu gosto de arrumar mesa diferente, assim, né? Vocês que me acompanham já sabem. E esse jogo, particularmente de pratos de pizza, eu ganhei no meu casamento. E eu adoro, a gente sempre usa, tá? Eu acho que fica tão bonitinho, tão legal, se você vai receber alguém, principalmente, mesmo quando a gente não recebe, eu uso, tá, gente? Eu quero, eu monto uma mesa bem bonitinha. Mas quando você recebe alguém, você dá aquela caprichada, assim, também é legal, né? A pessoa se sente amada, querida, hein? Que bom que você gostou, que bom que você ficou aqui comigo. Volta sempre pra assistir, venha me visitar, tá bom? Deus te abençoe ricamente, grandemente, tá bom? Um beijo, beijo, beijo rosa.